Música 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 Ai meu deus mano Um clipe de uma live de 7 anos atrás voltando pra distribuir a carreira dele Música 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 Perfeito Música 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 Tô suando cara, aquele vídeo ali de cima não deu Música 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 Se você vai ser DJ na festa, conheça os cuidados quando for remixar. Esteja com as unhas cortadas para evitar feridas na vagina. Vale lembrar que feridas... ...unhas cortadas para evitar feridas na vagina. Que porra é essa, cara? O que é que acontece aqui, cara? Ai, mano, bugou, gritou. Clumsy people just trying to live a happy life. Clumsy people, sorry. Oh, I'm gonna put this down. It's okay, I'm getting a napkin. A.K.A. my queen. Oh, I'm sorry. Did I scare you? Ah, não, essa música é sacanagem. Essa música é sacanagem. Ah, eu não acredito que eu ia disso, mano. Nossa, pelo amor de Deus, velho. 12F. Essa máquina, ela começou a encher sem parar. Ela enche, enche, enche. Com a qualidade boa, hein? O Red vem com a qualidade boa. Acarra. Caramba, eu fui pra 10p, velho. Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Like a little red convent. Wait, wait. What's that? Am I going on the dark? Yeah. Look at that. Hey, look at that. Ha, 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 ha. You are amazing. I can't believe that. Let's go back in and give them a treat. Car wash. Chicken wash. Chicken wash. Olha como fica duro, né, cara? Aí ele ficou na moral, cara. Ah, esse gato já aceitou que já era, mano. Que já tá acabando, velho. Conceito de estratégia. O que aconteceu de acab... Ah! É ele, mano. Caralho, que que é isso, cara? Que que eu tô vendo, cara? Caralho. God inventing sex. Não fez? Vai de nex. Jogou fora. Caralho, pesado, mano. Gary. Gary. Gary, what's your problem? What's your problem? Me say a long ramp. Me say a long ramp. Gary, Gary. Gary. Ah, let's go. Ah, let's go. My name's Chelsea, and I'm going to University of Alcatel. Woofay. Hi, my name's Taylor, and I'm going to Mizzou. Go, time. Hey, my name's Jamie. I'm going to jail. Shit. Cala a boca, cara. Por favor, aí fica, mano. Não grava mais, não. Senão... Não, os caras vão roubar, vão tirar de você. Não, olha que bonitinho, velho. Só cuidar, rapaziada. Se você tem dinheiro infinito, só são 10 quilos de carne por dia, mano. Danada. 10 quilinhos de carne por dia, rapaz. O bicho não faz nada. Vamos ver, esse vídeo acabou já. Já era, perdeu. Já perdeu, gatinho. Já perdeu. Ah, é muito bonitinho, mano. Ah, podia não crescer, né? Ficar desse tamanho. Não, na verdade não. É legal e grandão também. Seu Kredis bomba. Como vocês não gostam de Kornix? Como é que... Qual será que... É, hein, Pedrão? Hum. O que você está ensinando com isso, filho da puta? Qual que é a pira? Me explica. Ah, é porque um... Um se chama Jack Sparrow. Outro se chama Pérola Negra. Eu não estou entendendo. Qual que é a pira, então? Eu não estou entendendo. Não, se for para ficar me criticando, eu vou remover a porra do... Eu vou te banir nessa porra desse rat, filho da puta. Toma. Mano, o que eu estou vendo hoje, mano? De verdade, o que está acontecendo hoje, mano? Rapidinho. Rapidinho. Tá bom, velho. Tá bom. Stop, stop, stop. Não fala isso. Não fala isso. Não fala isso. Não, 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 não. Fala isso. Não, meu Deus. Nossa, nunca mais, velho. Traz lembranças, mano. Já abriu lá no Instagram e vazou minha rola já. Nem me lembra dessa porra, velho. Red do Pedrão. Ah, não adianta, né? Reclama tanto do Red na porra desse chat, mas tá postando meme, né? Olha os seus filha da puta do caralho. E aí 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 E aí